Deixa eu repercutir aqui a notícia. No Vale do Jequitionha, a Vigilância Sanitária Engenharia e Papo de Minas realiza ações de vistoria. Comércios e escolas municipais são inspecionadas. Fantoni vai contar sobre o motivo aqui, Fantoni Pesso, por favor. O motivo é, evidentemente, a proteção ao consumidor. As pessoas que compram mercadorias nos estabelecimentos comerciais, as empresas, as instituições que dependem de adquirir alimentos de determinadas empresas e aí há necessidade de se verificar a questão da forma de estocagem, a condição de apresentação e olha o que aconteceu. Olha a quantidade de alimentos, de produtos que foram arrecadados nessa fiscalização pela Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Engenharia e Papo de Minas. Olha para você ver, Nicomé, a quantidade de alimentos que, inclusive, alguns objetos, alguns produtos de necessidade e foram apreendidos com data de validade vencida, embalagem adulterada e tudo isso foi recolhido. Essa fiscalização continua, mas o mais importante, Nicomé, é que além da Vigilância Sanitária, as pessoas, ao adquirir produtos, que verifiquem, primeiro, a condição física da embalagem, se não há nenhum tipo de violação, se não está furado, rasgado, verifica a data de validade, data de fabricação para saber se esse produto está em condição ou não. Isso tudo depende do consumidor. A Vigilância Sanitária fez a parte dela, mas o consumidor no dia a dia, ou seja, o consumidor que vai ao varejo ou quem compra no atacado, todos têm a responsabilidade também de verificar a condição daquilo que está sendo adquirido para saber se está ou não e, em caso de dúvida, aciona a Vigilância Sanitária, Nicomé. É claro, Fão Antônio. A fiscalização é importante para manter a ordem das coisas. É o que você disse aí, mercadoria tem que estar tudo em dia. Data de vencimento, a forma de acondicionar essa mercadoria, ou seja, de guardar antes que o consumidor possa comprá-la, adquirí-la. E aí a turma tem a forma certa de inspecionar isso lá. Ali parece que eles estão aplicando, soltando aquilo no balde lá. O que é? Joga um produto químico, né, Jaro, para ver a reação? É. Dá. Ah, ali para inutilizar, né? É. Eu fico curioso para saber, por exemplo, numa lata de sardinha que venceu ontem, o que acontece nela de ontem para hoje, que a pessoa não pode comer hoje, né? É engraçado. A sardinha sai nadando? É, esse Lamonier também. É. É. Fantone Pesso. Daqui a pouquinho você está de volta. Ei, Fantone, no dia eu vou te colocar para trabalhar com o Lamonier. Vou trazer o Vitor Cui para cá, viu? Você vai ver, meu amigo. O que é? Você está rindo? Você está rindo? Vou programar isso com o Júnior. O Vitor Cui vai ficar aqui uma semana. Você vai ficar com o Lamonier, hein? Olha lá, olha lá, o Vitor. O Vitor não quer vir, não. Ah, 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 ah.